Fique agora com as notícias do esporte e o show de gols do jogo do Grêmio. Que bárbara, dá nove golos, Débora de Oliveira. Tô na área, Marcelo Coelho, obrigada, uma boa semana pra ti, viu? Pra todos nós. Pessoal de casa, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso Campinho, nessa semana que é especial para as mamães, aqui nas nossas quatro linhas. A semana onde as torcedoras mais ilustres dos nossos corações vão ganhar presente pelo dia delas. Olha aqui, ó, a camisa novinha Baby Look do Internacional. Ó, de 79 ainda, ó, em comemoração ao Tri Campeonato Invicto. E tem aqui a camisa também novinha do Grêmio, gente. Ó, foi lançada semana passada junto com a do Inter. Presta bem atenção como vai funcionar a participação. Você vai mandar um e-mail para sbtsportrs.gmail.com com uma foto ao lado da sua mãe. Vocês dois ou vocês duas juntas, tá bom? O nome de vocês, telefone pra contato e a cidade, não esqueçam. Nós vamos entrar em contato por ordem de chegada das fotos no nosso e-mail e aí, por ordem, a pessoa participa com a gente do nosso chute a gol, que nessa semana, então, não é por telefone, é por e-mail, tá bom? Se acertar o chute a gol, ganha esse presentão pra ela. Era pra ter sido um final de domingo feliz na arena, né? Uma vitória arrasadora se encaminhava pra ser a primeira no Brasileirão. Mas uma bobeira deu sobrevida ao adversário, que aproveitou tão bem que virou o jogo e ficou com um arrasador pra ele. No jogo de nove gols na Casa Tricolor, melhor pro tricolor que mora longe. Olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. Vou te mostrar que é o chocolade Que o chocolade o amor é feito Que o chocolade, chocolade, chocolade Fade o meu coração Vou te mostrar que é o chocolade Que o chocolade o amor é feito Que o chocolade, chocol, chocol, chocolade Fade o meu coração Chocol, 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 chocol Chocol, chocol, chocol Todos nós somos culpados pelo mole que a gente deu hoje. A culpa é por nós termos dado mole. Então, não adianta a gente sair disso, entendeu? Nós não tivemos o foco suficiente, pagamos por isso. Às vezes, um, dois, três, quatro jogadores achar que não precisa mais fazer o que foi determinado, porque está 3 a 0. Acontece muito no futebol isso. Mas aí começa a sobrecarregar todo mundo. E aí o adversário começa a crescer. O Fluminense, primeiro gol, foi um achado. O segundo nós falhamos. E o terceiro nós falhamos. E no momento que você tem tantas falhas, pode ter certeza que você vai pagar por elas. O problema é que a gente tem que conversar para não dar esse mole. Esse mole aí nos custou basicamente 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdeu. Todos nós, todos nós, quando eu falo todos nós, eu me incluo, comissão técnica, todo mundo. A gente deu mole. Deu mole. Então, mas que eu falo, não adianta a gente ficar arrumando desculpa. Aonde que a gente deu mole, eu sei. Então, isso é um papo meu com o grupo. São coisas a vida. A gente vai aprendendo, né? E é bom aprender mesmo, né? Porque logo ali tem Libertadores e esses erros fatais de ontem não podem se repetir. O Grêmio, que no Gauchão sofreu apenas um gol em 17 jogos. Agora, somando Brasileirão e Libertadores, já sofreu 12 em 8. Eu estou nervosa para quarta-feira, Jeremias. Imagina o torcedor do Grêmio, Débora. Imagina. Desde ontem à noite e agora da manhã, conversando com algumas pessoas do Grêmio, Débora, a gente está vendo um cenário que eu não via há pelo menos dois anos. Que é um cenário de contestação ao trabalho do Renato. Eu falo dois anos porque, tu te lembra, o Grêmio perdeu para o Novo Hamburgo nos pênaltis, na semifinal? Semifinal. Semifinal do Gauchão em 2017. E ali o Renato foi contestado. Tanto que o Grêmio estreia no Brasileiro vencendo o Botafogo 2x0. Dois gols do Ramiro, se eu não me engano. E ali as coisas se endireitaram. Mas o Renato estava sendo contestado naquele momento. E hoje, 6 de maio de 2019, o Renato está sendo contestado. Por quê? Ele disse que o único culpado é o Grêmio. Evidente que é. O Júlio César falhou no gol? Claro que ele falhou no segundo gol do Fluminense. Mas o Grêmio parou de jogar. E se o time para de jogar, alguém tem que fazer uma intervenção. Quem tem que fazer essa intervenção é o treinador. O treinador não fez. Mas ele é um dos responsáveis. Se não, o maior responsável. E repito a informação. Falei com várias pessoas do Grêmio. Existe uma contestação em cima do trabalho do Renato. Ah, o Renato vai ser demitido se não classificar na quarta-feira? Eu não sei. Eu não sei porque já aconteceu. Os flamenguistas estão loucos que isso aconteça, né? Ah, é claro. Porque querem, eles estão lá pressionando o Abel, né? E querem muito a contratação do Renato no Flamengo. E quarta-feira vai ser tenso, né? Porque o Flamengo joga no Uruguai contra o Canharol. Pode ser eliminado, né? Agora, Jeremias, me incomoda um pouco essa questão das culpas, né? Porque a gente não gosta, assim, de aqui fazer críticas ferrenhas. A gente sabe que existe todo um trabalho por trás e que muitas vezes a gente não fica sabendo disso. Mas ontem o Renato criticou o Michel, por exemplo, na coletiva, né? Foi um dos nomes que ele não gosta de citar, mas citou. E eu fico questionando, né? Onde está a falha do Michel, que não é zagueiro, né? E não da direção que não contratou um zagueiro até hoje. E que não tem substituto para os titulares. É, só fazer uma parte só que a gente tem que ir adiante. Mas essa história de que a culpa é do Michel, porque o Michel está ali improvisado, essa história é bode na sala, sabe? Essa história é do sofá, sabe? Aquela piada do cara que pega a mulher, da mulher que pega o cara com a mãe. E troca o sofá. A culpa é do sofá. Ontem a culpa não foi do Michel. Só um pouquinho, né? Ontem a culpa não foi do Michel. O Grêmio, que tem pontuação de lanterna nesse momento, só está em 18º pelos critérios, viu? Porque tem só um pontinho. A gente está aí com a classificação. A gente tem os primeiros colocados, o Atlético Mineiro, que tem 100% de aproveitamento. E aí vai seguindo. A gente só vê a dupla granal depois na segunda parte da tabela, né? Porque o Inter é o 15º, tem só três também. E o Grêmio ali, ó, um ponto. A mesma pontuação de Havaí. E Vasco, a gente sabe que é inadmissível pela equipe, pelo elenco, pela história, pela trajetória. É recente, não vou nem falar, no histórico peso de camisa. Estou falando do que a gente conhece, né? Da equipe, do desempenho do time. A gente mostrou que o Inter também não está lá essas coisas, né? Aparece em 15º e perdeu mais uma fora de casa. O gol foi do Deverson, que veio numa bola parada, numa bobeira de marcação. Também a gente não pode dizer que foi uma bobeira que a gente tem que ficar criticando, porque foi do guerreiro, né, Jeremias? Que estava ali na função de marcador. Eu vou dizer o seguinte, Débora. Ficou a impressão, o Inter deixou a impressão de que poderia ter conquistado algo melhor em São Paulo. Mas é uma impressão, assim, tão superficial, sabe? Porque o Palmeiras apostou muito nessa bola para dentro da área. A gente está vendo aí os melhores momentos. E ainda não chegou o gol. Agora é o gol. Ou seja, antes do gol, a gente viu pelo menos três oportunidades. O Palmeiras estava insistindo nessa bola. E essa bola, contra uma defesa que não tem o Fabiano, tem o Zeca, e em estatura a diferença é grande, ela ia entrar. E entrou. Mas, assim, ficou a falsa impressão porque o Palmeiras só fez o gol na bola parada e porque deu uma segurada depois. Só que tem um detalhe. Eu preciso fazer um registro aqui. A torcida do Inter está reclamando e, a meu juízo, com razão, tem um pênalti do Felipe Mero em cima do Rodrigo Moledo no segundo tempo, se eu não me engano. Aí tudo bem. Agora, a produção do Inter, assim, a produção, ela não foi, assim, de encher os olhos e dá a falsa sensação de que poderia ter sido melhor. O Guerreiro, inclusive, se manifestou sobre isso, viu? Depois da derrota, disse que o Palmeiras jogou com um a mais e, por isso, venceu. E o Odair não falou da arbitragem, mas concordou com o atacante. Mas é difícil jogar aqui contra 12 jogadores. 11 do Palmeiras, mas o juiz... Incrível. Cada vez mais me afastando desse assunto de arbitragem. Eu acho que tem outras pessoas que têm que falar a respeito disso. O que eu posso falar, e aí não deixar de comentar, envolve a arbitragem, porque ela faz parte do contexto do futebol. O que eu acho que o Paolo quis dizer é o seguinte. Dentro da luta corporal, do duelo físico entre os zagueiros e o Paolo, em alguns momentos os dois zagueiros fizeram, ganharam limpamente, mas muitas vezes usaram de outros artifícios, puxaram, criaram uma série de dificuldades que, dentro da minha análise e da do Paolo, poderiam ter algumas faltas, porque isso pode gerar um cartão. Não estou usando disso para me desculpar ou para dizer que o Palmeiras não ganhou o jogo por isso. Eu estou falando sobre um lance técnico, sobre situação sem arbitragem. Eu quero evitar cada vez mais, porque eu acho que também é um ser humano, está passível de erro, mas do lance técnico do jogo, do contexto, eu acho que eu posso analisar e falar, e eu acho que foi isso que o Guerreiro quis dizer. Colorado, que árbitro à parte, teve maior posse de bola, né, Jeremias, principalmente no segundo tempo, só que não conseguiu fazer com que isso virasse perigo de gol. Só teve uma chance, que o Nico Lopes chutou e o goleiro perdeu. Aí que está, aí que está. Eu ia chegar no nome do Nico. Curioso, tem o pênalti, a gente já falou sobre o pênalti, mas muda, vem o Inter para o segundo tempo e o Nico Lopes é sacado do intervalo. Assim, o Inter tem um jogo amanhã, em Buenos Aires, importantíssimo contra o River Plate, importantíssimo pelo peso, pela grife do jogo, mas o Inter já é primeiro do grupo. Ok, Guilherme Parede vem fazendo boas partidas e tal, mas o Nico Lopes é o centro do time do Inter. Ele pode dar mais. Se alguém naquele jogo poderia fazer a diferença, era o Nico Lopes. E no final entrou o do Alessandro, deu um ritmo diferente para o Inter, mas me parece que o empate chegaria ao Inter se o pênalti tivesse sido marcado. Fora isso, eu não vi bola, assim, para o Inter conseguir um empate. E agora para a Rede, a Farma de Farmácias. Cuida com o coração, meu coração vai para o Zequinha, vai para o Gaúcho de Passo Fundo, vai para o pessoal que salvou o nosso fim de semana, né, Jeremias? É verdade, é verdade. O Zequinha ganhou em casa. Outras séries, né? Roda a vinheta, a gente quer dar camisa. Será que vai ser para a mãe do Grêmio ou para a mãe do Inter? Primeiro, mostra a foto aí, que eu quero ver quem é a mamãe que vai participar com a gente. Mamãe Jéssica, é isso? Oi, Jéssica. Oi, Débora. Tudo bom? Tudo. Como é que é o nome desse filhão aí? Matheus. Matheus. Vocês falam de onde? De gravata aí. Ô, Jéssica, estou aqui com a camisa novinha do Grêmio, que pode ser teu presentão de Dia das Mães, tá bom? Você tem 15 segundos para me responder de quem é essa mãe dessa foto. Jéssica, está passando seu tempo, Jéssica. O pessoal da próxima... A mãe de Cebolinha? A mãe de Cebolinha? Será que é a mãe de Cebolinha? Eu acho. Não é a mãe de Cebolinha, Jéssica. Não vai ser minha Jéssica, hein? Vai ficar aqui bonitinha, porque, ó... E a gente segue a ordem dos e-mails. Amanhã tem mais uma chance aqui no canteiro. Depois do intervalo, tem a festa da comemoração da vitória do Fluminense, que rendeu um problema na casa do Thiago Silva, gente. Vamos, tchau, Val. Júro, gente, eu só quero dormir. Júro, gente, eu só quero dormir. Estamos de volta e eu quero saber como é que é, Jeremias, lá na tua casa, quando está dando jogo, tarde, assim, da noite, e a Gabi quer dormir. Como é que funciona? Ah, precisa da confusão. Tu fica gritando, torcendo, e ela nem dá bola, ou ela não gosta muito? Na verdade, eu vou dormir tarde quando eu trabalho, eu faço muito home office, então eu grito só quando eu jogo videogame, aí ela se incomoda. Agora, dando jogo, assim, é tranquilo. Ah, é? É. É, lá em casa não dá problema nenhum, porque eu olho mais o jogo que o Thiago, né? Então, assim, não tem problema. O Matheus Mandino perguntou, Matheus, quando é o jogo do tamanho... Quando é jogo do tamanho, ele só chora, né, Matheus? Matheus, eu não te encontrei ainda hoje, não te prepara agora. A gente podia, inclusive, mostrar o jogo do Inter contra o Tamoio que teve esse fim de semana, né? Podia. A gente deixou de mostrar. Boa notícia que o filho do Fernandão fez gol, né? O Enzo. É, mas quanto foi o jogo? Seis. Pra quem? Ah, gente. Seis pra quem? Foi seis pro Inter, gente. Que vergonha, hein? Que nem pra ir lá cuidar da categoria de base do Tamoio, que pode ser o que vem trazer de craque pro futebol mundial nos próximos anos. Não fui convidado ainda pra trabalhar no Tamoio. Ainda não. Não, mas tu tem que ir lá olhar e ajudar e como voluntário, inclusive, né? Ajudar teu time. Mas eu vou te mostrar como é que é lá na casa do Thiago Silva, o zagueiro, né? Que ele quase veio pro Grêmio, não quase? Thiago Silva? É, se falou que era uma possibilidade dele vir pro Grêmio. Ele começou no RS, né? Ele passou pelo Juventude, naquele Juventude do Ricardo Gomes. É. Podia ter vindo, né? Mas não veio. Jogou no Fluminense. 2006, tiveram um enfrentamento que ficou, acho que magoado, ainda até hoje, com aquele enfrentamento. E ontem veio o jogo assim. Tomo! Tomo! Tomo, panorama! Tomo, caramba! Putz, vida! Juro, gente, eu só quero dormir. Vamos lá! Caramba, filhos. Tomo! Posso dormir agora, mano? Podemos. São duas horas da manhã. Caraca, Fluminense. Me ajuda aí, hein? Se todo jogo for assim, não dá, não. Ajuda aí, hein, Fluminense. Amanhã eu tenho que estar nove, sete horas de pé. São duas horas da manhã. Nada também como ficar acordado até as duas da manhã em Paris, né? É. Mas o Thiago Silva vai virar Porto Alegre, muito provavelmente, porque ele vai ser convocado para a Copa América e a seleção vai jogar aqui, na arena do Grêmio, onde o Thiago estava vendo pela TV esse 5x4. Se 5x4 rodou o mundo, hein? Eu acho que não tem que acontecer nada com ele, porque, pô, o jogador ali, ele viveu o momento de torcedor, gente. Ele estava torcendo pelo time dele, assim como a gente vê outros jogadores que são gremistas e que rodam o mundo, o Lucas Leiva, né? Não, 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 não. E que estão por aí que quando é jogo do Grêmio... Não, não falei para os caras pegarem no pé dele. Não, não. Se pareceu isso, não. Estou dizendo que ele vai vir aqui. Ele vai ver o palco da sepopeia do Fluminense. Esse jogo vai rodar o mundo, tá? Esse jogo vai rodar o mundo. Estava 3x0 com 21 minutos, gente. É, gente, olha, assim, ó, eu fiquei decepcionada com o que aconteceu ontem na arena. Eu entendo o que o torcedor está vivendo, tá? E eu tenho certeza que vai servir de alerta para a quarta-feira, né? A gente tem esse jogo de amanhã pela Libertadores do Inter contra o River. Os dois já estão classificados. Não é jogo jogado porque o Inter ainda tem o objetivo, né, de ser o primeiro lugar geral. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. O D'Alessandro, inclusive, pagou um churrasco. Sei lá se foi churrasco, cardápio, para todos os jogadores na casa dele ontem. Assim que chegaram na Argentina, foram convidados a jantar na casa do gringo, ô Jeremias. Abriu o bolso, abriu a mão o D'Alessandro. Sabe que da última vez que o Inter esteve lá, da última penúltima, o D'Alessandro fez uma janta para todo mundo. Só que era no restaurante dele. Agora é na casa, então a coisa mudou, né? E tinha um restaurante ali, não me lembro qual é o nome do bairro. Tu que vai muito para lá deve saber o mapa de cor na cabeça. Mas ele tinha um restaurante, aí fechou o restaurante e agora fez em casa. Eu não me lembro qual era o bairro. É que o D'Alessandro não morava em Buenos Aires. Ele morava numa cidade, assim, tipo uns 40 quilômetros. Tipo Novo Hamburgo, sabe? Na época que eu conversei com ele sobre isso, quando eu fui para a Argentina. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Guerreiro foi recebido com festa lá também. Já peruano lá em cima do Guerreiro. Com certeza, com certeza. As imagens estão mostrando aí. O Guerreiro, o nome e a presença dele fala por si só, né? Ele chama muita gente, muita gente por onde ele passa. Não tenha dúvida nenhuma. É a figura do futebol peruano e agora está no Inter. Evidente. Para quarta-feira, Jeromel vai estar de volta? Sim, a previsão é essa. A dúvida é se o Tardelli tem condições. Muito provavelmente não. E quem vai jogar no lugar do Matheus Henrique está suspenso. Eu não entendo. Assim, ontem o Tardelli saiu e o Renato até se preocupou com a situação dele. O Everton saiu, o Renato nem percebeu que ele tinha sentido um certo desconforto. Hoje ele também seria reavaliado. E foi realmente um apagão. E que isso sirva de alerta, porque quarta-feira esse apagão não pode acontecer. É, se empatar o Grêmio está dentro. Se perder, está fora. Eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer um jogo histórico, memorável para apagar esse da memória. Tá bom, Jeremias? Ah, e o Inter, lembrando aí, né? Se o Inter vencer, o Inter vai para as cabeças para tentar a melhor campanha dessa fase de grupos, hein? O que também seria histórico para o Inter em toda essa história, em todo esse recente momento do Inter, né? Qual será que a mãe do Jeremias vai gostar de ganhar, hein? Amanhã a gente tem mais uma participação. E aí E aí